Boa noite, carinha Que bebida, quem quer estar? Todo mundo vai curtir a Maria do Parque Eu quero ver todo mundo sentando Solta o pontinho, vai! Maria do Barro, essa vai grudar na sua mente Vem, assim Novinha, eu sei que ela é Mas ela já aguenta, não pode tocar Maria Que ela representa, novinha, eu sei que ela é Mas ela já aguenta, não pode tocar Maria Que ela já senta, senta, senta E que cai em câmera lenta Vai, senta, senta e que cai em câmera lenta Senta, senta e que cai em câmera lenta Vai, senta, senta, senta As meninas de 17 já mexem As meninas de 19 já mexem As meninas de Cariranha já mexem As meninas de 19 já mexem Então, senta, senta, senta e que cai em câmera lenta Senta, senta e que cai em câmera lenta Vai, senta, 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 senta E o teclado vai bem baixinho agora Senta, senta e que cai em câmera lenta Senta, senta, senta e que cai em câmera lenta Senta, 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 senta Quebra, quebra, vai Vai, senta, senta e que cai em câmera lenta Senta, senta e que cai em câmera lenta Vai, senta, senta, senta Vem com a Maria, vem Solta o pontinho, vai Maria, vai, vai Quem é que vai pedir o divórcio comigo agora? Tem muito playboy se achando cara E quando chega na hora H Sei não, viu? A história é assim Me casei com um playboy que eu conheci aqui no bairro Passou uma semana, ele era um otário Me casei com um playboy que eu conheci aqui no bairro Passou uma semana, ele era um otário Chegou na hora H Não achou um ponto Tô querendo a putaria, eu vou separar de você, viu? Eu quero o divórcio Eu quero o divórcio Você não tá fazendo a putaria como eu gosto Eu quero o divórcio Eu quero o divórcio Você não tá fazendo a putaria Não, não Quero o divórcio Eu quero o divórcio Você não tá fazendo a putaria como eu gosto Eu quero o divórcio Eu quero o divórcio Eu quero o divórcio Eu quero o divórcio Você não tá fazendo a putaria Eu quero o divórcio 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 Você não tá fazendo a putaria Eu quero o divórcio Eu quero o divórcio Eu quero o divórcio Essa foi do primeiro Ô novinho, de novinho só tem nome Ô novinho, de novinho só tem nome Qual que é a mina, qual que é a mina que te come Qual que é a mina, qual que é a mina que te come Ô novinho, ei novinho só tem nome Ô novinho, de novinho só tem nome Qual que é a mina, qual que é a mina que te come Qual que é a mina, qual que é a mina que te come, come, come Qual que é a mina que te come, 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 vai, vai Come, 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 qual que é a mina que te come, come, come Dança da Ebitório Robilson CDs Júnior Brau, quebra tudo, vai Paulinho, meu dançarino estourado Oh novinho, de novinho só tem nome Oh novinho, de novinho só tem nome Qual que é a mina, qual que é a mina que te come Qual que é a mina, qual que é a mina que te come Oh novinho, ei novinho só tem nome Oh novinho, de novinho só tem nome Qual que é a mina, qual que é a mina que te come Qual que é a mina? Qual que é a mina que te come? Come, come, qual que é a mina que te come? Come, 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 come Qual que é a mina que te come? Suíca, carinha Ao vivo, DK Estúdio gravando tudo Vai, Clébio Tem uma loutra aqui hoje Eu acho que é incrível Eu quero ver a palavra de carinha dançando até o chão Vai, maloutra Essa louca tá brincando com o bumbum Vai, maloutra Essa louca tá brincando com o bumbum Tá pedindo Se prepara, vou dançar pra este atenção Vê, aguenta Se eu te olhar, descer, que cara até o chão Desce, rebola, gostoso, empina, me olhando, te pego de jeito Se eu começar embrasando contigo Taca, 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 taca Desce, rebola, gostoso, empina, me olhando, te pego de jeito Se eu começar embrasando contigo Não vou mais parar Você vai me aguentar Você vai me aguentar Vai, maloutra Essa louca tá brincando com o bumbum Tá pedindo Se prepara, vou dançar, vou dançar, prestar atenção Viu, bumbum Cê aguenta, Clébio Se eu te olhar, descer, que cara até o chão Vai, vai Desce, rebola, gostoso, empina, me olhando, te pego de jeito Se eu começar embrasando contigo Quebradeira Desce, rebola, gostoso, empina, me olhando, te pego de jeito Se eu começar embrasando contigo Não vou mais parar Você vai aguentar Não vou mais parar O dog vai me aguentar Vai, malandra Essa louca tô brincando com o bumbum Vai, malandra Juninho, quebradeira Quebra com o bumbum Vai, tum, turu Carinhosa Que surinho gostoso, Lu Que delícia E aí, meus amores, cês tão gostando? Cês querem mais um pouquinho? É um prazer imenso estar aqui na cidade de Carianha Na noite do Transa Rocha E vamos deixar de conversa, né? Vai, Clebinho Solta o pontinho, vai Um abraço, Loura Um abraço, Loura Me chamou de avião Mas aqui não vou pousar Mas aqui não vou pousar Solta logo o batidão Faz minha rabeta voar Quem tem asa é galinha Meu popô não é motor Gasolina é ousadinha Prepara Lembra da terrição Joga, Rabê Joga, Rabê Joga, Rabê Joga, Rabê Ou com a rabeta, com a rabetão, com a rabeta Ou decolando com o bundão, com a rabeta Com a Rabê, Rabetão, com a Rabeta Vou decolando, vai Ou joga Rabê, joga Rabê, joga Vai Ou faz o meu voo voar Joga Rabê, joga Rabê, joga Rabeta pro ar Joga Rabê, joga Ou faz o meu voo voar Que swing gostoso Que swing gostoso Oh, me chamou de avião Mas aqui não vou pousar Solta logo o batidão Faz minha Rabeta voar Quem tem asa é galinha Meu popô não é motor Gasolina é ousadia Senta, tá, é que não Joga Rabê, joga Rabê, joga Rabeta pro ar Joga, joga Faz o meu voo voar Joga Rabê, joga Rabê, joga Rabeta pro ar Joga, joga Faz o meu voo voar Voar Rabeta Com a Rabê, Rabetão, com a Rabeta Vai decolando com o bundão Com a Rabeta Com a Rabê, Rabetão, com a Rabeta Vai decolando com o bundão Quebra, quebra Essa é pra balançar O corpo todinho Não quero ver ninguém parar daqui, viu? Desfrute o envolvimento diferente Eu ensino a vocês Eu vou sentar, eu vou quicar Eu vou descendo de uma vez Esse hit é chiclete na tua mente Vai ficar Sento, 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 sento E quico devagar Sento, 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 sento Eu quico devagar Sento, 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 eu quico devagar Sento, 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 sento E quico devagar Não precisa exagerar Muito menos se empolgar Tu vai sentar, sentar Tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar Sentar devagar O meu bonde é sinistro Vem cá que eu vou te ensinar Descer, subir, que cair, relolar Descer, subir, que cair, relolar A descer, a subir, a que cair, relolar Escava só de peixe Estourou a portaria, viu pai? Ao vivo em Calhanha Se envolve Envolvimento diferente eu ensino a vocês Vem, vem Eu vou sentar, eu vou clicar Eu vou descendo de uma vez Vai daí, quebra! Esse hit é chiclete na tua mente e vai ficar Sento, 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 sento E quico devagar Sento, 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 sento Devagar, sento Sento, eu sento, eu sento E eu quico devagar Sento, 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 sento E quico devagar Não precisa exagerar Muito menos se empolgar Tu vai sentar, sentar Senta, senta devagar Tu vai sentar, sentar Senta, senta devagar Tu vai sentar, sentar Senta, senta devagar O meu bonde é sinistro Vem cá que eu vou te mostrar Descer, subir Que cai e rebolar Descer, subir Que cai e rebolar Descer, noite no trânsito da rocha Vem com a Maria, vem Maria do bairro Toca essa rocha inteira, viu? A paixona A paixona A carinha A carinha A carinha do bairro Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas o seu que me sei Senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Amigas e baladas, tudo isso deixei Pra sair de casa sem você não mais sei Senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou para o paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Por toda minha vida por você procurei Nunca te perdi, mas hoje te encontrei Senti algo muito lindo Senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo O vento que te trouxe eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia sonhei Senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Se é amor Se é amor, não sei Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou para o paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Eu não sei Não sei Não sei Se vai durar Eu não sei Se vai durar Eu não sei Alô, já tá cê? Maria do bairro também fala de amor, viu? Vem, arroja Arroja Alvindo em carinha Romilson Cedês Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Mas agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas hoje que eu errei Sua ingrata Como a culpa é minha Explique, explique agora Como a culpa é minha Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, 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 oi Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas hoje que eu errei Sua ingrata Como a culpa é minha Explique, explique agora Como a culpa é minha Eu vou chamar pra fazer um aqui comigo agora Meu parceiro Dong Boy A música é dele Mas a participação é toda minha Rapaz, eu tinha uma namorada, né, velho? A minha namorada, é ela Ela mesmo aqui do meu lado E era tudo muito lindo Nós andávamos de mão dada Era tudo muito lindo Mas você mudou do nada Porque você pirou Você era muito amado Agora o jogo virou Já tô com outra namorada Ela senta melhor que você Ela fica melhor que você Ela mama melhor que você Ela é mais mulher que você Ela fica melhor que você Ela senta, ela mama Ela desce, ela desce Ela é bem gostosa Ela fica melhor que você Ela senta melhor Ela senta melhor que você Ela é mais mulher que você Ela fica melhor que você Ela sobe, ela desce, ela mama É, eu acho que agora eu tô arrumado, viu? Que ela vai me dar uma resposta Era tudo muito chato Era sempre a mesma coisa Whisky baseado com um copo de eslova Porque você mudou Eu era tão apaixonada Agora o jogo virou Já tô com outro namorado Ele beija melhor que você Ele abraça melhor que você Ele aperta melhor que você Melhor que você, melhor que você Ele é mais homem que você Me apega melhor que você Ele, ai, melhor que você Ele beija, ele chupa Ele aperta, ele pega Ele sarra Tudo melhor que você, meu amor Ele é mais gostoso que você Faz uma delícia Melhor que você Era tudo muito lindo Nós andava de mãos dadas Era tudo muito lindo Mas você mudou do nada Porque você pirou Você era muito amada Agora o jogo virou Já tô com outra namorada Ela senta melhor que você Ela quica melhor que você Ela mama melhor que você Melhor que você Melhor que você Ela é mais mulher que você Ela senta melhor que você Ela gosta de bailar com você Melhor que você Melhor que você Ela quica Ela mama Ela senta Ela mexe Remexe Papai maguina Ela quica melhor que você Ela mama melhor que você Ela é mais mulher que você Melhor que você Melhor que você Ele beija melhor que você Ele me pega melhor que você Me aperta melhor que você Ele faz muita coisa melhor que você, viu? Se eu fosse você, eu ficava quietinho Eu tava quietinha, viu? Você tem certeza que você tá falando? Absoluta, meu amor Rapaz, rapaz Não vou mentir nem aquela chamada de vídeo, rapaz Você fica todo dia de noite Ele me pega melhor que você Perdeu o Playboy Tá pesado esse relacionamento, viu? Já foi Ele me pegou melhor que você E você perdeu Perdeu a Maria, viu? Vamos fazer um swing gostoso agora Pra fechar com chave de ouro Eu quero ver todo mundo dançando a regadinha, viu? Solta o pontinho, vai O novinho se prepara que hoje eu vou botar pressão Vem a prova da Maria criada em Carianha Eu sei que fui vida logo e não fecho com alemão Hoje eu quero, tô pelado Deitado no meu colchão De lá 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 de Ô carinha do meu agrado Ô novinho se depara que hoje eu vou botar pressão Vem a prova de uma louca criada no carecão Que eu sempre fui vida louca e não veste com alemão Hoje eu quero teu pelado deitado no meu colchão De ladinho, de ladinho, muda a posição e fica de gosto De ladinho, de ladinho, muda a posição e fica de gosto Pra mim, vai, ai, de ladinho, 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 ladinho De ladinho, de lá, eu fico de gosto Pra ti, de ladinho, de ladinho, muda a posição e fico de gosto A rocha é pra tocar no paredão, viu? Maria do bairro, você caristoso! Novinha do pouco ou grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando A Maria tá lançando São Jesus Pra aquelas que vão embaixo, embaixo, embaixo Pra aquelas que vão embaixo, embaixo, embaixo Pra aquelas que vão embaixo, embaixo, embaixo Olha a mentira, toda se exibindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo, contraindo, contraindo Faz o que eu tô te pedindo Contraindo, contraindo, contraindo Faz o que eu tô te pedindo Obrigada, carinhonha! Um abraço! Espero voltar aqui de novo, viu? Varia do bairro O novinha do povo é grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem A Maria tá lançando o movimento, tá lançado Pra aquelas que vão embaixo, embaixo, embaixo Olha menina, todas se exibindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo, contraindo, contraindo Faz o que eu tô te pedindo, contraindo Vai, vai, vai contraindo, vai contraindo, contraindo Vai contraindo, 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 contraindo Maria do bairro Tchau, meu povo! Fica agora com o Mug Boy, galera do quarto Um beijo, carinha É o pique, é o pique